O termo Creepypasta é quase tão antigo quanto a própria internet. Lendas urbanas que nasceram em fóruns de discussão no início dos anos 2000, as Creepypasta eram formadas por histórias bizarras e imagens estranhas, geralmente montagens com elementos assustadores e perturbadores. A primeira aparição de que se tem notícia do Svenderman foi em 2009, no fórum Sunf Nothal. Diversas fotos em preto e branco traziam crianças e adolescentes em situações cotidianas, com a presença de um homem de terno alto e magro em cantos desfocados e distorcidos. O autor das fotos, Eric Irving afirmou que a inspiração na montagem das fotos veio de fontes como Stephen King, H. O Lovecraft e o jogo Silent Hill. Saindo da internet, o Svenderman logo começou a aparecer em diferentes mídias. Webséries e jogos de videogame começaram a apresentar suas versões do Homem de Dante e Magro, com destaque para a produção independente Marvel e Hobbits. A influência de Svenderman atingiu níveis perigosos em 2014, quando duas adolescentes em Milwaukee esfoquearam uma colega de classe na floresta. A vítima sobrevivou, e as duas agressoras foram diagnosticadas com doença mental, após afirmarem que a presença de Svenderman os obrigou a tentar cometer o assassinato. Baseado no ataque de 2014, a HBO lança o documentário Billard de Svenderman em 2017, explorando os motivos e o julgamento das duas garotas de Milwaukee. O filme não é sobre o mito de Svenderman em si, mas foi a primeira vez que a creepypasta foi abordada por alguma obra reconhecível no audiovisual. Quase dez anos após sua primeira aparição registrada na internet, Hollywood finalmente faz um filme sobre Svenderman. Lançado pela Sony Pictures, o filme causou polêmica por trazer semelhanças com o caso de 2014, e o próprio estúdio aprovou uma série de cortes que fossem muitos violentos, além de cinemas de Milwaukee se recusarem a exibir o filme. Svenderman, Pesadelo sem rosto mostrou-se um fracasso comercial e de crítica nos Estados Unidos.